O Flamengo, clube de maior torcida do Brasil, lançou o seu fã-token, chamado Mengo. Foram emitidos um milhão e meio de tokens, o que faz da oferta de fã-token a segunda maior da história da Socios.com, atrás apenas do arsenal da Inglaterra e a maior da América Latina. O ativo teve preço fixado em dois dólares na primeira fase de compras, mas deverá flutuar no mercado secundário de acordo com a dinâmica de oferta e demanda. O clube carioca entra no seleto grupo de times de futebol que já possuem esse ativo digital. Mas o que é um fã-token? É tipo um bitcoin? Pra que ele serve na prática? Quais times brasileiros já possuem? Como comprar um? Neste vídeo eu vou te explicar tudo isso. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e aproveita pra ativar o sininho e não perder nenhuma novidade por aqui. Antes de explicar o que é um fã-token, vale ressaltar o que ele não é. Em agosto, quando o PSG anunciou a contratação de Lionel Messi e afirmou que o jogador receberia fã-tokens como parte do seu bônus de contratação, muita gente deve ter entendido a novidade como uma criptomoeda, algo parecido com o famoso bitcoin, que poderia ser usado para realizar transações, comprar e vender outras coisas. Mas eu lamento informar, os fã-tokens não são criptomoedas. Não existe nenhuma possibilidade de comprar produtos ou serviços com esses ativos, ao menos não oficialmente. Mas então o que eles são? Os fã-tokens são ativos digitais emitidos na blockchain e que são enquadrados como tokens utilitários. Eles não funcionam como moeda ou como valor imobiliário, mas têm uma função específica dentro de um ecossistema onde eles são aceitos. Isso quer dizer que não é possível usar fã-tokens como pagamento, mas as pessoas que os detêm podem usá-los para acessar certos serviços que variam conforme a marca que eles representam e a plataforma onde eles funcionam. Os tokens podem ser revendidos em mercados secundários, assim como os ingressos para jogos de futebol, mesmo que essa não seja a sua principal função. Nesse caso, as negociações ocorrem em corretoras de criptomoedas. No caso dos times de futebol, os fã-tokens dão ao Dantentor o acesso a vantagens diferentes daquelas oferecidas ao sócio-torcedor. E, em geral, elas estão ligadas ao meio virtual, como participação em lives e votação em enquetes para escolher músicas e frases escritas no vetiário. Na prática, o torcedor que possui o fã-tokens tem o direito a voto em ações de marketing dos clubes e também pode participar de promoções e competições. Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e São Paulo são os times brasileiros que já anunciaram fã-tokens. A maioria desses ativos é criada por um grupo francês que inaugurou a categoria e tem duas empresas. A Sócios.com, uma espécie de rede social onde os torcedores interagem com os clubes, e a Chiles, uma fintech que emite os ativos digitais em uma blockchain própria. A oferta inicial de fã-tokens do Galo, do Atlético Mineiro, vendeu 850 mil unidades ao preço de 2 dólares cada, totalizando 1,7 milhões de dólares. A metade disso ficou com o clube. O mesmo aconteceu em setembro, na venda inicial do token SCCP do Corinthians. Já a oferta do token Mengo ocorreu agora, no dia 19 de outubro, e o token do São Paulo ainda não teve detalhes divulgados. Os quatro clubes brasileiros se juntam às mais de 70 grandes organizações desportivas que já aderiram aos fã-tokens da Sócios.com e da Chiles, incluindo Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal e as seleções de futebol da Argentina e de Portugal. Para adquirir os itens, o torcedor precisará gastar dinheiro de verdade, como reais, dólares e euros, e fazer um cadastro em uma corretora de criptomoedas que ofereça os tokens desejados. Já para participar da oferta inicial da Sócios.com, quando o preço é mais baixo, é preciso comprar primeiro a criptomoeda Chiles, para então trocá-la pelo fã-token. O clube fica com uma fatia da pré-venda dos tokens a preço fechado antes da liberação do mercado secundário. De acordo com o Bruno Milanello, executivo da 2TM, controladora do mercado Bitcoin, metade da oferta inicial vai para o clube, que passa a ter uma receita nova. Daí o interesse em aderir aos fã-tokens. Os clubes também têm poucas dúvidas quanto à viabilidade jurídica do negócio, pois é algo que já é pacificado entre especialistas do setor. Os fã-tokens não são considerados valores imobiliários pela legislação brasileira. Depois da explicação até aqui, você pode estar se perguntando. Mas, Paulo, essa estrutura é muito semelhante a várias criptomoedas. Isso quer dizer que os fã-tokens podem ser investimento? Bom, após a oferta inicial de fã-tokens, os preços ficam livres quando chegam ao mercado secundário. E aí começa uma disputa entre quem comprou e quer embulsar o lucro e o investidor que visa o longo prazo e quer aproveitar enquanto o token pode estar mais barato. Na listagem do galo, por exemplo, o preço soltou rapidamente 127% pela alta procura. O economista César Grafietti, no entanto, alerta o torcedor mais empolgado sobre o risco especulativo dos fã-tokens, já que a presença de traders profissionais nesse ambiente recheado de amadores poderia desequilibrar a equação, inflar preços e afetar a proposta de engajamento, já que não-torcedores poderiam ter mais peso nas enquetes do que os fanáticos pelo clube do coração. Mas a sócios.com trata o fan-token como produto numa prateleira, assim como uma chuteira ou um ingresso para uma partida de futebol. Esses itens podem ser revendidos se houver demanda, mas o objetivo primário deles não é a revenda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resumão sobre fan-tokens. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou parente que gosta de futebol. Até a próxima!